Terço da libertação, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me, 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 Jesus liberta-me, Jesus liberta-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me, se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me, Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me, Jesus liberta-me, Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me, Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me, Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me, Jesus liberta-me, Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus cura-me Jesus salva-me, Jesus liberta-me, Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me, Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida do sul e esperança nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Estivemos e estaremos sempre reunidos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Iluminai a vossa face sobre nós Amém 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 Amém